Olá, sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje vou-vos falar sobre um verniz da Kiko, da gama Kiko Mini, são aqueles vernizes pequeninos e que custam 1 euro. Este é o número que vos vou mostrar hoje e vou-vos mostrar também a fórmula. É o número 33, ok? Eles têm um nome no site, põem o nome, este chama-se Metallic Beetle Green. Portanto, é assim aqueles tons, já estão a ver com o nome, são assim aqueles tons entre o azul e o verde. Este é assim um tom escurinho, portanto, é assim. Quando a luz lhe incide de certa forma, parece que é mais azul, outras mais verde, ele é metálico, é assim bem metálico e vamos ver então a aplicação. Deixo aqui esta unha então para vos mostrar como é que ele resulta e como é que é a fórmula. Portanto, o pincel é assim pequenininho, mas não dificulta nada a aplicação, dá jeito assim na unha. Portanto, vamos ver então. Na primeira passagem, portanto, ele não vai cobrir a unha, posso-lhe já dizer. Vamos pôr até mais um bocadinho aqui assim. Na primeira passagem, sim. Mas mesmo assim, ele vai resultar ainda a ver-se a parte branca da unha. E não fica muito regular ainda, portanto, fica assim ainda em transparência. Vamos deixar esperar então um minuto ou dois para ele secar, porque deve-se sempre deixar secar entre as camadas. Ok, vamos então pôr agora a segunda camada então do verniz. Portanto, vamos levar assim no pincel, um bocadinho, e aqui juntinho à cutícula, tentando não chegar, porque estes tons mais escuros são um bocadinho mais difíceis de limpar, sujamos a cutícula, mas também não tem problema, nada que não se resolva com um pincelzinho com um bocadinho de acetona ou de dissolvente de verniz, portanto. E pronto, com a segunda camada, já se nota um poder de cobertura bom, portanto, ele cobre bem a unha, como podem ver, já tinha pintado as outras para o vídeo não ficar muito grande. O que vos posso dizer é que ele tem um brilho muito bonito, ele é assim, aquele metálico, é um verniz metálico, mas não é daqueles metálicos, assim, que deixam risco, nada disso. Ele é assim, muito cremoso na aplicação, na fórmula, portanto, é muito cremosa. É assim, um metálico irisadozinho, portanto, tem assim, uns brilhinhos, parece-se assim uns brilhinhos. Gostei bastante dele, é uma cor muito bonita também, acho original, dá assim com todas as cores de roupa, até que queiramos usar. Eu gosto de pôr assim com roupa preta, acho que fica giro, mas isso cada um, pois é que sabe conjugar, mas eu gosto de ver assim, acho que fica bonito, fica moderno. Estas embalagenzinhas, eu esqueci de vos dizer, têm 3 mil litros e meio, portanto, são pequeninos. É aquele conceito mesmo para levar connosco, por exemplo, ou de viagem, ou que facilmente cabe na mala, ou assim, para podermos depois até retocar em férias, por exemplo, uma coisa assim do género. Portanto, ou até quando, por exemplo, há uma cor que não temos tanta certeza se vamos usar muito. Isto é baratinho, portanto, custa um euro e ainda dá para várias aplicações. Portanto, acho que é, se gostarem das cores, acho que vale muito a pena. Portanto, ele também seca depressa, também notei que seca depressa, portanto, e tem bastante brilho. E isto é sem top coat. Portanto, fica aqui mais uma sugestão, então, de uma corzinha da Kiko, nestes vernizes mini. Este é o número 33. Vão ver, eles têm muitas cores até nesta gama, por isso vão ver que eles são muito bonitos e são de boa qualidade. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Beijinhos grandes a todas e até ao próximo vídeo.